Como é que pega esse peso aqui? Tem que malhar, irmão. Tem que dar uma malhar. Esse não. Irmão, a música já tá até pronta pra vocês ficarem motivados. Podale, podale. Tá bem. Lá vai ali. Lá vai ali. Lá vai ali. Lá vai ali. Tá louco, mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, malandro. Agachamento, agachamento. Bota a música aí, desculpa. Bora, vai lá. O meu já tá suando já. Que putaria saiu, irmão. Tem que ser blindado. Tem que ser blindado. Bora, cabeça de lava. Não tem nada a chamar o bode da estrona pra cá, pô. Olha a cabeça do bíceps. Da cabeça do bíceps. Cê é o teu parçal. Olha o cara do bíceps. Bora. Bora. Bora.